O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida. E Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, não pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs. As vezes, com frequência, podemos dizer assim, se observa que as pessoas, elas têm uma tendência de achar de que não vão morrer. As vezes a ideia realmente passa, não, todos nós vamos morrer, etc. Mas quando e principalmente quando se apegam a coisas materiais, acham que não vão morrer, que não vai chegar o dia. E esse é o perigo e a ilusão das riquezas que Jesus, em outro texto do Evangelho, assim coloca. Somente quando ele explica a parábola do semeador, a semente que cai entre as pedras. E que ele explica que é justamente aqueles que se alegram com a palavra, mas por causa da ilusão das riquezas, logo deixam. E deixam porque essa ilusão, muitas vezes, leva a pessoa a pensar que sempre vai viver mais, vai, né. Como o caso, também, outra passagem do Evangelho, e também de um outro rico, que é aquele que tinha muitas propriedades, uma colheita farta, e que a colheita foi tão farta que ele mandou derrubar os celeiros e construir maiores, e ali enterrou seus tesouros. E ainda ficou se gabando, né, dizendo, agora sim descansa minha alma, né, veis que tem muitas coisas, né, come, bebe, deleita-te, né. E Deus vai ao encontro dele e diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e tudo isso vai ficar para quem? No caso aqui, do nosso, deste homem rico, que não sabemos o nome dele, ele recebeu, como todos nós recebemos, dons, talentos, e recebemos, não para nos prendermos a essas coisas, mas todas essas coisas que recebemos, ou muito, ou pouco, não importa, é sempre para vivermos o dom de si, ou seja, para partilharmos, não também numa ilusão de uma sociedade igualitária, porque isso também é outra ilusão, mas, na vivência deste tom de si, onde, uma vez que experimento a graça de Deus, essa graça transborda de tal modo em mim, que começo a agir como Deus age, com compaixão, para com o outro. Não é luta de classe, não é essas coisas, essas bobageadas todas, mas é um olhar compassivo, de que quem está ao meu lado, não sou indiferente a ele, quem está ao meu lado, não é invisível aos meus olhos, então, eu partilho, eu dou, eu cuido, e isso é uma expressão do amor, Lázaro foi dado a ele, melhor, o homem rico, foi dado a ele muitas coisas, e ainda foi dado a ele a ajuda de Deus, que é Lázaro. Papa Francisco, comentando esse texto do Evangelho, ele diz que o nome Lázaro, significa ajuda de Deus. Deus colocou a sua ajuda para este homem, para ele poder administrar bem os seus bens, partilhar, ajudar, mas o contrário, ele se apegou tanto às suas coisas, que se vestia, com roupas finas e elegantes, gachava com isso, e ainda fazia todos os dias, festas, banquetes, e que não há nenhum mal, a princípio em tudo isso, contanto que ele convidasse o pobre do Lázaro, que estava ali aos pés da sua mesa, e que ele nem, nem olhava. Mas o interessante desse texto, é que esse homem rico, ele se denuncia, porque quando ele vê, depois que morre, está lá no lugar de tormento, e ele vê Abraão e Lázaro, a primeira coisa que ele diz é, pai Abraão, manda Lázaro, ah, tu conhece ele? Estava lá todo dia na tua mesa, e tu não fez nada, então tu conhece ele, é o perigo e a ilusão das riquezas. A riqueza em si, não é um problema, o problema é como eu administro. O ter posses, ter coisas, ter o dinheiro, não é um problema em si, se ele é adquirido honestamente, com trabalho, etc. O problema é, quando eu me apego, as coisas deste mundo, ou como nós estamos rezando sempre, neste período da quaresma, me apegar às coisas que passam, e esquecer aquela que não passa. E não dar atenção àquela que não passa. E ficar indiferente, aquela que não passa, que é a eternidade, a vida eterna. Achar que é tudo aqui, esse é o problema que coloquei logo no início, a tendência que, às vezes não percebemos, mas achamos que um dia não vamos morrer. Aquilo que, essa ilusão das posses, das riquezas, ela faz, ela nos cega. E nos torna indiferentes ao outro. E por que não o conheço? Por que não busco essa intimidade com Deus? Porque, o dom de si, esse exercício do dom de si, o fato de sair de mim mesmo, em direção ao outro, tem um princípio. E o princípio é o próprio Deus. E quanto mais me aproximo dele, quanto mais eu vou vivendo essa intimidade com Deus, ele vai dançando ao outro. Porque não tem como reter tanto amor, o amor que Deus tem por mim ficar só para mim, não. É uma graça tão grande, tão imensa, que eu quero transbordar para o outro. É assim a dinâmica. É essa a dinâmica do Espírito. Uma vez que experimento a graça do amor de Deus, eu já não olho o outro como um concorrente. Eu já não olho o outro como um inimigo. Já não olho com indiferença. Eu sinto até a dor do outro. Ajo com compaixão, porque meu coração, uma vez unido ao coração de Deus, ele bate igual ao coração de Deus, se podemos dizer assim. Tem, diz, os mesmos sentimentos de Cristo, diz São Paulo. O sentimento de Cristo é esse, a misericórdia, a compaixão. Se eu quero ter os mesmos sentimentos de Cristo, eu devo me unir a Cristo. E com certeza, eu vou viver essa graça e essa experiência. E com certeza, o outro não me será indiferente. Eu vou tocar na carne de Cristo, como disse o Papa Francisco. Eu vou experimentar tocar na carne de Cristo, no meu irmão que está na minha mesa, aos pés da minha mesa, à minha porta, ao meu lado. Não é invisível. O Dom José contou uma história que aconteceu com ele, ou seja, a pessoa testemunhou para ele. Hoje já um homem, pai de família e tudo mais, mas que ele passou um tempo na rua. Passou um tempo ali, na Praça do Ferreira, na sua juventude. Mas que não começou na juventude, ele começou muito antes, começou com sete anos. sete anos, ele saiu de casa, porque ele dizia, meu pai tentava me abusar. Então, para sair disso, eu saí de casa e fui para a rua. E morei na rua, vivi na rua. E aí fui crescendo na rua e tudo mais, até um ponto, que as pessoas passavam por mim, como a gente sempre passa, não só na Praça do Ferreira, na Calma, em todo canto que a gente sabe. E muitas vezes essas pessoas são invisíveis. E ele foi abordado por dois jovens da obra Lumen, que chegaram para ele e disseram, o que você quer que a gente faça por você? Ele olhou àqueles jovens, isso ele contando, ele disse, eu não escutei no plural. Eu não escutei justamente o que a gente faça por você, mas as palavras que vieram foi, o que você quer que eu faça por você? Ele disse, ali eu tive uma experiência com Deus, com Jesus Cristo. Ali eu vi que eu não era invisível, porque eu já estava acostumado, ninguém me vê, então estou aqui. E ele passou um tempo na obra Lumen, depois ficou sendo monitor, acredito que ainda hoje está, casado, pai de família. Isso Dom José contava para a gente, essa experiência que ele ouviu, e que nos leva realmente a essa reflexão. Este homem que se apegou demais às coisas, e essas coisas o cegaram. Essas coisas fizeram de modo, que ele criasse uma ilusão, e não visse quem estava do lado dele, e só foi perceber quando era tarde demais, porque nesse lugar de tormento ele não sairá. Outra coisa nesse texto, que é muito importante para nós, é o pedido que ele faz a Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, para prevenir-os, para que não venham para cá. E Abraão diz, eles têm Moisés, tem a lei, e tem os profetas, que escute. nós temos o magistério da igreja. Jesus diz no Evangelho aos seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então nós temos a graça ao nosso alcance, que é o magistério da igreja, aquilo que a igreja professa e ensina, e que nós podemos ali, temos a graça de aprender muito, sobre a nossa fé. Para não cairmos em laços, não cairmos em enganos, como este aqui propõe, ah não, vai lá um, manda Lázaro ir lá, aparecer para ele, dizer, como muita gente às vezes pensa que, tem almas que estão penando, pelo mundo aí, as almas penadas, que não existe. O que existe é, o que está na carta aos hebreus, o homem morre uma só vez, e depois vem o seu juízo. O seu juízo particular. E nesse juízo particular, ali é definido, para onde, qual é o estado daquela pessoa. Se é o estado do céu, se é o purgatório, ou se é o inferno. Mas ele não vai ficar, andando para lá e para cá. Ou puxando o seu dedo na cama. Muita gente, muita gente coloca, se não fizer isso, quando eu morrer, eu venho puxar o seu pé. Pois não vem não. Entende? Quem vos ouve, a mim ouve, quem me rejeita, a mim rejeita. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Escutemos o magistério da igreja. Escutemos a palavra de Deus, que isso aqui é um porto seguro para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.